Música Vou pegar um sem-pimento Tá R$1,98 Vou pegar um sem-pimento R$2,9 Uma grama, do lado aquele É uma quarta Quarta, quinta e cinco É uma nobre Agora vamos mostrar o creme de leite R$1,75 Agora vamos levar esse leite aqui Tá R$2,90 Agora vou pegar o sal Cuidado Tá levando agora a ração Para o nosso bebê O peito é errado Feijão tá R$4,20 R$3,36 Vou levar um desse E um do Gamalote Para aborizar Vai Levar isso aqui Fazenda R$2,75 Vou levar dois desse E um do outro De acordo com o chefe Na roda E um do outro Música 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 O óleo, R$3,10, R$4,00, R$5,00, do grande. Vou comprar esse tempero completo aqui. R$5,00. Olha o de gabonete. Vou pegar um sol rosa, da Iléia, pra dar um sozão cafejão pra nós botarmos. Olha, esse eu gosto de Iléia. É Iléia, é esse, só de carne. Esse aqui, né? É. Olha, essa aqui é outra marca, dois aí tem. Ah, é, tá ali, ó. Não vai errar. Ah, esse aqui é esse, entregou essa bolacha. Agora, esse é o R$2,13. Vou levar dessa marca aqui. Vou levar três. Tá em oferta. Tá em oferta. Era bom por quê? Não, era bom aquela nave. Olha, pessoal. Tardinha, olha o Gomes. Tá R$2,13 aqui, tá em promoção. Quanto? Duas? Toda dúvida. É a vez da vontade de comer as coisas diferentes. É, a vez da vontade de comer essas coisas aqui, eu vou levar. Olha, pô. Olha, pô. Olha, pô. Olha, pô. Olha o Charco daqui, né? Olha. Olha a área do Charco, calabreiro. Tá bonito, né? Olha. Tá doze. Vai levar essas duas, vai levar? Vou. Parapuraturas. Quanto é essa? R$2,45. Batata R$2,45? R$1,90. Valeu. Essa é beta errada. Tá errada essa? Tá aqui ó. Aqui tá o quê? Quanto é? Bom, olha o quanto deu, os 3 tomates aqui 94 centavos Deu aqui, 4,50 É mais? É uma pequena, 2,50 7,20 aquilo do peito de frango A gente já comprou pessoal, a gente esqueceu de filmar Presunto Deu 2,78 O queijo Deu 5,20 É... 304 gramas Essa, meio quilo de lingui sachê Deu 5,59 Essa salsicha aqui, ó 1 quilo Deu 7,59 Por enquanto foi só Vou pegar essa empanada aqui da Perdigão Tá 99 centavos Pra levar essas carnes de hambúrguer aqui é 55 centavos no valeu Olha pessoal Esse sabão aqui tá 3,49 Esse é de 500 gramas Isso aqui pessoal É... Deu 1 de pedra de pedra de pedra Deu 1 de pedra de pedra de pedra Vou levar um tiramacha desse aqui da Brelutse Descone Vou levar a 2,20 E qual é a parte... E aqui Tá 4,40 Que ela comprou minha samba Ah é, era pra te ter trazido de lá E agora Já vai essa aqui Grandão, dá nem pra ver assim Tá ouvindo? É, vai essa boa A gente tá covering essa por aí Uma coisa que eu vou fazer Deu 2,20 3,30 Estão tirando Ah é, vai essa boa O Banco Um desce Um desce Não tem que jogar A gente não tem que chegar A gente vai saber Um desce Um desce Um desce Um desce E aqui É isso Foi Tem que ser Um desce Essa linguiça calabresa aqui Tá 10 o quilo O charque Tá 18 o quilo Comprei esse pedaço aqui Quilo da cenoura 3,25 A batata tá 1,90 Tá bom o preço A cebola Tá 2,30 O quilo da cebola 2,30 Tomate Tá 3,35 o quilo A coxa sobre coxa O quilo tá 5,30 Do peito de frango Tá 7,20 O açúcar tava 2,55 Batata palha 3,25 3,55 Esse biscoito Comprei esse sal rosa aqui Sal vermelho né Com ervas finas Pra me experimentar Foi 2 reais Eu achei baratinho E eu resolvi trazer Pra experimentar Peguei esse ketchup 1,65 Esse creme de leite Foi 1,70 Se eu não tô enganada Esse alho triturado aqui 2,00 3,70 Gostei dele Já usei E esse aqui Molho de alho né Pra churrasco Foi 2 reais Agora a parte Das guloseimas Esse salgado aqui Vem 24 Ele foi 10,60 Esse aqui Eu acho que vem 12 Eu acho 20 não Tá 20 unidades 20 unidades Ele foi 3,81 Esse biscoito aqui Um cada um 1,30 Esse troféu aqui Ai é uma delícia De queijo É 90 centavos Cada um desse aqui Esse salgado aqui Ele foi 98 centavos Ele é grandão É muito Bem muito Bastante É Esse Pote aqui De Paçoquita De paçoca Ele é 9,95 Esse house aqui 80 centavos Esse mentos 1 real Cada um desse saquinho aqui 1 real O Jogo que gosta desse de café E esses aqui É big big 1 real Veio 13 Do café E 8 Do big big E